O que é que eu carrego a cesta pra você? Não, não precisa, tá tranquilo. Ah, mas é que eu sou o homem, né? Eu tenho que carregar. Tá, então toma. Tá. Nossa, tá pesado isso daqui? Pra que tudo isso? Não, é que minha mãe tá fazendo um bolo de aniversário pra minha avó, só que eu não tô achando a farinha. Ô, Caju! Oi! Ô, casalzinho! Tudo bom? O que eu posso fazer pra vocês? Ah, então, não tô achando a farinha de trigo. Ah, porque ela tá lá nos fundos, eu vou buscar. Mas, vem cá, é normal ou é integral? Integral. Nossa, tem a farinha de trigo desses dois, é estranho. O que você diz, Caju? Oi? Eu? Nada? Vou lá pegar a farinha. Tá, sabe o que eu tava pensando? Assim, agora que eu fiquei sem grana até o fim do mês, como que a gente vai fazer pra sair? Ah, a gente só vai fazer programa custo zero. Custo zero? Tipo, olhar pombo na praça? Não, programa de graça, né? Não sem graça. Acho que a gente pode assistir um filme na TV lá de casa, é custo zero e não é sem graça. Ah, legal. Ah, mas será que passa a vã por aqui? Pra sua casa? Que vã, Luca? Eu tô de scooter aqui. Ah, mas acontece que eu não posso, né? Porque eu sou o homem, você é o mundo. Ah, tá bom. A gente vai de vã, então. A farinha. Ai, valeu, Caju. Vem cá. Eu vou deixar a minha scooter acorrentada ali no poste da calçada. Você toma conta pra mim? Eu não, eu não sou planelinha. Deixa você ficar com troco. Deixa dar, Caju. É, valeu. Ó, o resto. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. 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 Ah, tá bom. Ué, vocês viram lá no domingo? Não? Domingas, eu te procurei que nem um louco, eu passei na sua casa, dissendo que você nem parou pra almoçar. Pois é, você vê, eu saí do colégio, vim direto pra cá, comi uma coisa aqui correndo, assim, meio na frente do computador, e já tô trabalhando. Ah, então tá, então... Acaba de fazer o que você tem que fazer aí, porque eu pensei de hoje à noite a gente pegar um cineminha. O que você acha? Cineminha. 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 Meu amor, eu acabei de te explicar, eu tenho uma porção de coisa pra fazer, agora eu te pergunto, como que eu vou ficar, entendeu? Duas horas na frente da tela, esperando o filme passar? Meu bem, a internet tá acontecendo. Não, Domingas, pelo amor de Deus, o que você quer que eu faça? Ai, tenha paciência com a sua namoratinha, tá? Vai dar tudo certo. Ah, e torce pro blog continuar bombando, viu? Porque Dominga, gente, ó, ainda é um sucesso, meu bem. Tá, meu bem? Tá? Peraí. Sofridora, 93. Isso. E pronto. Querida, bela, amada, me ajuda. Gosto de um garoto que não olha pra mim, pois sou muito... Isso sem graça. O que devo fazer? Bom, será que demora muito? Vai. Sofridora, 93. Se o gato não gosta do seu estilo e você não pode viver sem o gato, só tem um jeito. Dá de estilo. O que foi, Vitor? Tô suja. Não, não. Só tô te olhando. Hum. Tá olhando o quê? Ah, eu tô olhando como você é linda e maravilhosa. Ah. Como eu pude ter demorado tanto tempo pra descobrir que eu era apaixonada por você. Tá, mas assim, você me deixa sem graça, tá? Deixa de bobeira, Cris. Você sabe que você é uma garota maravilhosa. Agora me dá meu beijo, ué. Hum, no meio do lanche, tá doido? É. Eu queria um beijo seu mesmo que você tivesse, sei lá, comendo um sanduíche de alho com cebola. Hum. Ai, que estranho. O quê? Um beijo no meio do lanche. Um beijo não, né? Dois. Hum. Mas e o estágio? Como é que tá? Melhorou? Como é que tá? É um saco, grão. E eu não entendo, velho. Eu juro que eu não entendo como aquela galera consegue ficar o dia inteiro trancada naquele depósito. Então é o seguinte, hoje à noite a gente vai arrumar uma coisa boa, que é pra alegrar essa vida. Fala, Bernardo. Fala, é, molequeão. Tranquilo? Tem ideia. Cara, fiquei sabendo que você conseguiu o título de maior pegador do colégio de volta. Exatamente, consegui, sim. É, mandou beijaço. É, valeu. Cara, mas como é que você conseguiu? Você não pegou a Cristiana. Claro que peguei, moleque. Pegou, mas ninguém viu, né? Ninguém viu, só que eu apresentei uma prova documental do nosso beijão, uma foto do nosso beijão, né? Flash, foto, porra. Então foi por isso que você mandou tirar foto do beijo? É, galera. Vou nessa. Fala, Bernardo. Você mandou seu capanguinha tirar foto, foi isso? Não tem nada a ver com isso aí, não. Não fui eu, não. Tô fora dessa. Não, na boa. Eu não mandei ninguém tirar foto, não. Eu não mandei ele tirar foto, também. Você quer que eu acredite nisso? Acredita no que você quiser, mas não fui eu que mandei tirar foto. Não sei nem quem tirou, tá? E eu tô tão espantado quanto você com essa história. Irmão, acho que ela tá com raivinha assim porque ela tá querendo outro beijo. Eu tô sentindo isso. Eu também acho que ela não tem um beijinho. Eu dou um beijinho nela, vamos ver se ela caiu. E aí, galera, vamos parar de palhaçada com a minha namorada aqui? Vocês estão namorando, é? Eu tô sentindo isso.